Como é dançar, sem ter música a tocar? Como é saber, sem nem mesmo conhecer? Mesmo sem ver, enxergar além do olhar? Como é dizer, sem palavras, sem falar com você? É como dançar, sem ter música. É saber, sem conhecer. Como ver, além do olhar? É como dizer, sem falar. É como dizer, sem falar. É como dizer, sem falar. É como dizer, sem falar.